Como ir de 600 para mais de 800 no Enem em um ano? Para aumentar 200 pontos em menos de um ano, você precisa mudar drasticamente os seus hábitos e a sua rotina de estudo. E o primeiro ponto é que você precisa colocar os seus estudos como prioridade total. Cara, não adianta. Seus estudos são sua responsabilidade e sua prioridade máxima. E o segundo ponto é adicionar simulados e exercícios na sua rotina. Toda semana você precisa fazer uma prova antiga, seja Enem ou outro vestibular, e todos os dias você precisa fazer exercícios dos conteúdos que você estudou no dia e do dia anterior também. Inclusive, o repertório tem um banco de questões com mais de 50 mil questões totalmente gratuitas e limitadas. Para acessar, é só clicar no link do perfil. E o terceiro ponto é escrever uma redação por semana e melhorar a sua estrutura textual. Você não pode deixar a redação para o último mês do Enem. Ela precisa ter um trabalho constante e super focado para você alcançar 960 ou 980 ou até mil. Quarto, reveja absolutamente todo o conteúdo. Isso vale também para aqueles que você já sabe de cor, porque sempre há algo que você não domina ou que você precisa ver novamente para melhorar a sua base. E quinto, mude completamente a sua rotina. A minha dica é que, se você quer mais de 800, é usar praticamente todo o seu dia disponível para isso. Na parte da manhã, se concentre em ver conteúdos teóricos e realmente aprender eles. Já na parte da tarde, concentre-se em fazer questões desses conteúdos. E na parte da noite, corrigir todos os seus erros. Sim, é algo difícil e bem trabalhoso, mas não é impossível não.